PIPOCAS PIPOCAS Vamos, tá bom! Blah, blah, blah! Ah? Ah? Josel! Vota daqui, seus pastilhos! Vem, vó! Vem! Onde a queda dos liados-los e nos cimentelosão? Vão terá aqui! Vou mostrar à vocês! Vão poder à vocês alguma vez... Hein? Dê-me-me o dia, Ali! Já sei que ele vai me fazer! Ah! Ah! Ah!